Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a nossa atividade é uma ginástica para o cérebro, ok? Vamos começar uma série de exercícios. Cada exercício você vai fazer durante 20 segundos. Vamos nessa? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri